Não é mais um vilão. A Inferno por parte da Outsiders, Vertigo por nossa parte da Fúria, que não tá vindo pra testar a Inferno, e uma Mirage. Eu vou aumentar o som porque tá bem baixo, Amaral. Eu aumentei aqui também. E a equipe da Fúria que avançou, Napa. Buscou um round mais agressivo, a C4 tá na base TR. Quem é que tá com ela? Adivinha só. Quem é que tá com o dispositivo explosivo preso na base TR por enquanto, Napa? É o Jamie. Ficou ali recuado. Os jogadores brasileiros perderam o drop. Na sequência agora também o Yuri eliminado. Troca-tiros pelo bombe da B. O Flit pega dois abates no setor de marcação do meio. Só que o safe... Aí o safe não teve um time bom, viu? O Jamie ali pegou C4, Napa. Pegou. Bomba dropada. Um, dois. V três aqui. O safe vai voltando. V mais um adversário. O Arti caiu do outro lado. O safe fica sozinho contra três oponentes. Ele tem uma molotov. Mas pra ele é interessante fazer isso aí, ó. Pegar informação. Não vê ninguém do outro lado. Volta agora a sua mira. C4 recuperada. Sabe o Jamie? Sabe que recuperaram por ali a C4? E ele safe vai voltando. Sua marcação nesse setor aqui da casinha. Vai descendo pelo apartamento. O kicker viu o jogador brasileiro. Sabe agora da movimentação do safe. Ele safe vai ali buscando espaço. O jogador avançado pela madeira. Pode pegar o brasileiro de lado. Se não tomar cuidado. Vai totalmente de lado o safe sendo eliminado. Um a zero. Outsiders. Um a zero pra equipe do Outsiders. É uma espécie de kriptonita. Joga muito lenta. Então pode sim punir os brasileiros. O arte aqui abatido pelo kicker. Tem marcação também do drop no setor de bomba. E da B. É um round muito mais vantajoso. E essa molotov aí é pra acabar com a vida do brasileiro. Mesmo assim ele levou dois. E pra esse primeiro round armado de fato. O drop já com meia vida. Tem 46 de HP. Na subida aqui do Norbert cai nas mãos do Yuri. Primeira eliminação favorável a Fúria. Fúria que joga do lado do CT. Joga o mapa do oponente. Então joga fora de casa. No momento o arte tá aqui pela B. Com uma flashbang que joga. Olha o que a Fúria fez aqui na P. É interessante. Não manteve o avanço na sua marcação ali pelo carro. Jogou de maneira mais contida dentro do bombe. O arte caiu aqui nas mãos do jogador da Outsiders. Na sequência o Cacerato já traz de volta. O Outsiders vai ó. Devagarzinho. Chegando ao bombe. 30 segundos. O safe se expõe um pouco mais. Pega o abate pra cima do flit. Tem movimentação também do kicker por ali junto ao Jamie de AWP. O safe abre um pouco mais a mira. Foi eliminado. Na sequência de round vem pra cima o Yuri. Trazendo os abates. Ponto brasileiro. 3 a 1, Napa. É, só que o drop foi visto também, Napa. Vai ser pego de lado aí pelo jogador da equipe da Outsiders. O arte abriu, pegou o primeiro. Na sequência cai nas mãos do fame. Tem agora a movimentação mais agressiva pra esse bombe da B. Essa marcação não pode acontecer. Essa marcação fica ruim pra equipe brasileira, Napa. Porque o drop ficou sozinho no cimento. É isso que eu tava chamando a atenção, Amarelo. Não tinha ali o auxílio do arte. E agora, com os dois vivos que tem a equipe da Fúria, vai precisar sim guardar armamentos pra um próximo round ter um pouco mais de consistência. Aqui o safe avança e pega a eliminação pra cima do flit. Na sequência do round, o Norbert tá com a AWP, já que era a AWP que estava nas mãos do arte. Fica pra conta de novo da equipe da Outsiders. Ou não, né? Ele vai fazer a marcação de AWP ali, porque o Jamie... Jogo lento, jogo trabalhado, jogo cadenciado, jogo chato de você lidar contra. É uma equipe que fica ali parada, esperando, trabalhando, punindo erros, avanços da equipe adversária. E pouco a pouco eles vão ganhando espaço dentro do mapa, sim. A Fúria, que é uma equipe muito mais agressiva, vai precisar entender que contra essas Outsiders o ideal é você não trabalhar dessa maneira. É você fazer uma marcação mais presa dentro do bombe. Facilita muito mais o trabalho Por uma movimentação, não houve ainda flashbang. Agora ele chega um pouco mais próximo da Smoke, pegando a eliminação pra cima do kicker. A T4 passa pro bombe, a eliminação também pra cima do... Tapa, porque ele já tava bem ralfado no confronto com o Arte. Hum, esse avanço não é bom. É, o avanço ficou esquisito. O Arte pega na sequência ali o Femme, tenta trazer de volta, fica preso na marcação. O Norbert tá por ali. Enquanto tem marcação também pelo meio acontecendo com o safe da AWP. É, então, agora o safe fez o certo. Nossa! Mas que pedrada. Aí o Fleet fez uma abertura de pixel muito boa. O C4 tá voltando, o Jamie tá por ali, o drop sabe desse posicionamento do jogador, vê que alguém recua, o safe ganha espaço do outro lado, pega a C4, derruba a C4 por aqui, o Fleet tá de volta, o safe pega também o Norbert partindo pra cima, ele fica preso por ali, espera a movimentação, a C4 passou, o primeiro jogador foi pro 3D, ele pegou a eliminação, agora sozinho, o Fleet dentro do bombe troca tiros com o Cacerato, sabe que o jogador tá miado, o safe vem, elimina! Ele desenhou a Monalisa. Meu amigo! Que bom! Mas que agonia que me deu esse round! Tudo bem, vencemos! É o que volta o Molotov pra cima do jogador. Olha o Fleet pegando o safe por aqui, avançou bastante, o Yuri sabe desse avanço, tem entrada também pelo meio, o Fleet agora vai sendo abatido pelo Yuri nos disparos ali pelo campanário, volta também o Norbert naquele setor de mapa, o Yuri consegue descer pra região da areia, dentro da beta havendo um ataque ali pra cima do drop, ele deixa uma smoke defensiva, se reposiciona, vem a flashbang, ele ganha espaço pelo smoke, não identifica nenhum jogador. Partem pra cima agora os dois jogadores da Outsiders, ele é pego nas mãos do PM, traz de volta o Art na sequência pra cima do primeiro adversário, e o Outsiders que agora também parece ter entendido, o Art deixa muito tiro aqui pra cima do Norbert, 19 de vida pra ele, o Jamie dentro do bombe de AWP ainda, trabalhando essa sequência, de novo, é um 3 contra 2, o Jamie tá onde? Tá na tripla, é isso? É isso, pelo mapa ele tá na tripla, ali cravado pela base CT, disparos rolando, vem agora o Haí pra cima dele, punem o jogador da equipe da Outsiders um pouco, o tempo é curto, pra equipe brasileira, e smoke feita pra região do banana, o Yuri vai fazendo a abertura do pixel, nossa senhora, pelado pelo Yuri sozinho agora, o Norbert aqui pela região da banana, crava a mira ali, a equipe brasileira vai defusando a C4, disparos rolando, pega o primeiro, e chegou o seu, meu Deus, Napa! Aí não, aí não, como assim, amarelo? Ah, pro carro, ele acho que acreditou que tinha pego o jogador que tava defusando, não foi o que aconteceu, na virada do mouse, ele garantiu ali a eliminação pra quem defusava de fato, o Safer que pega ele, Norbert, e na sequência traz de volta o Femi, que também já foi abatido dentro do round, o Cacerato marcando pela carroça, o Flitz se aproximando por aqui, o jogo em 5x5 dentro dessa primeira metade, e olha, a Outsiders, Napa, vem trabalhando de maneira extremamente lenta, de novo, agora passando pro momo, eliminado pelo Cacerato, tenta trazer de volta aqui o Brasileira, no 3 contra 2, de novo, vantagem numérica, estamos na vantagem numérica, tem a vantagem de armamentos do outro lado, porque, é, um dos jogadores do Arte ali tem, o trabalho feito com uma ump, só que parece, que de fato vai pra esse momo site da B, disparos do jogador por aqui brasileiro, agora a C4 fica pelo caminho, o Jamie parte pra cima, pega o primeiro, tem agora a movimentação também, a equipe da FURIA vem devagar, tentando ganhar informação, os dois jogadores juntos agora, no setor de passagem da BCT, abrindo pouco a pouco, vai ganhando espaço aqui brasileira, o Jamie fica fechado, não dá, ele não se expõe, Napa, em momento nenhum, o drop avançando um pouco mais ali, pra cima da tripla, pega a primeira, cai na sequência, é só pegar o defil, e o ponto é brasileiro, ponto da FURIA, Napa. Ponto nosso, ponto nosso, amarelo, aqui, avança, a equipe da FURIA de novo, aqui pela região do MF, fica cego, troca tiros ali, o FIT pega o dele, na sequência o ART, tenta voltar vivo ainda, porque foi eliminado o Yuri, naquele setor do mapa, dentro da B, o SAFE, dentro da B, eu nem estou entendendo mais nada, o SAFE pegou o jogador do MF de novo, disparos rolando aqui na Smoke, o Jamie se aproxima do bombe da B com a C4, tem dois jogadores naquele setor, fica cego agora, e tira um pouco, a movimentação, olha, e a equipe da Outsiders, acho que entendeu, que avançou muito, a equipe brasileira partiu ali, com tudo agora, para dentro do bombe, o Cacerato, cravado, fica cego, tira a cara agora, na sequência de round, mais uma flashbang, o Kickert está avançando bastante, não acha ninguém, a C4, pode ser colocada no solo, só porque já tem marcação, aqui para as costas, o Jamie pegou o ART, naquele setor, está vindo também, o SAFE por ali, Napa, vamos ver qual vai ser o comportamento, da equipe da Outsiders, o Jamie partiu, para cima, foi pego pelo SAFE, tem o Cacerato, ainda aqui pelo 3D, são 3v2, com o Kickert, com 5 de vida, o Cacerato também, está mais para lá, que para cá, 4 de HP para ele, pela piscina, vem movimentação, o Molotov aqui, para tirar o jogador de posição, o SAFE avisa o segundo, faz o abate, Kickert sozinho, agora contra 3 jogadores, segue o primeiro, você posiciona a cara, nas mãos do SAFE também, mais para a FURIA, 5 Outsiders. Olha, olha a amarela, essa eliminação para cima do Fame, foi uma humilhação, o Fame não atirou, mas também, olha, pode falar que, inclusive foi nesse mapa, da inferno, que ele fez um dos, um dos mapas mais absurdos, que eu já tive o prazer, de ver na minha vida, com mais de 50 eliminações, aqui, C4 colocada no solo, movimentação de volta, ali pelo boom da A, para cima do Cacerato, ele pega o primeiro, você posiciona, sabe que tem gente chegando para ali, troca tiros aqui, o jogador da equipe da Outsiders, o Norbit pega o dele, mas, na sequência, tem um Jamie com 3 de vida, e qual a chance do Jamie, para o round com 3 de vida? Zero, 1, 05 FURIA. Vai guardar a CZ, vai guardar o colete, e aqui, 11 FURIA, 5 Outsiders, olha, para a equipe da FURIA, amarelo, tendo em vista, uma vertigo pela frente, dá para a gente sonhar. Aquela boa apresentação, contra a equipe da Novi Z. A atuação dele, abertura de pixel, feita aqui pela região do NIP, smoke feito, o kicker te pega o Yuri, na sequência de round, troca tiros por aqui, dentro do bombe, o Jamie leva muitos disparos, o Art pega o kicker te lá do outro lado, o Jamie se esconde um pouco mais agora, nessa movimentação, meu Deus, agora trabalhou bem o Jamie, foi para cima dele, o jogador brasileiro, o safe traz de volta a eliminação, o Art pega o fame também, lá no outro setor do mapa, que era a movimentação aqui pelo arco, último vivo eliminado. Bom, por aqui, 13 a 5, a equipe da FURIA conquiste o 13º ponto, o Fleet pegou a eliminação para cima do safe, na sequência de round, cai também ali o Art, vai perdendo armas a equipe brasileira, o drop que tem ali, uma galil com 880 balas, estrela, feita ali pelo jogador que foi eliminado no arco, 13 FURIA, 5 OUTSIDERS, na sequência vai se eliminar o jogador, voltando ali pelo Cacerato, dá uma olhada, vai correr, vai para onde, não, 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 quando na HUD está selecionado o jogador, fica um fundinho ali, é porque ele morreu, não, mais reluzinho, eu percebi, cara, tem hora que a sua baixaria é demais, entendedores entenderão, eu só quis, eu só quis dar uma leve farfada aqui, o James, o Kickert pegou o Art, o Cacerato, traz de volta a rotação da equipe, da OUTSIDERS aqui, para o BOMB da B, Napa com o Cacerato avançando bastante, smoke alto ali, feita por ele, disparo no smoke rolando, o Femi pega o primeiro, na sequência o Cacerato, de novo, unindo o avanço ali do jogador, ué, está trocando tiros, o jogador voltou para o VACD, onde tem o drop já, cortando a rotação, o James, Napa aparentemente, deve estar se perguntando agora, por onde passou esse garoto, esse miliante, que pegou o meu companheiro de costas ali, esse miliante, passou por onde, não entendeu nada, aqui é ponto brasileiro, 14 a 5, detalhe, James, a W e sem colete amarelo, ele não tem nem a W, não tem mais a W, Vertigo, está abaixo do minimap, para você olhar, abaixo do seu, canto superior esquerdo, quem era ontem, Napa, que estava fechado com o Cramulhão, aqui o James, fazendo a marcação, eliminado pelo Arte, eu não lembro quem que era, quanta hora sobrevivia, nossa, eu não lembro, é, eu não lembro, eu sei que teve um ali, que estava difícil de eliminar, e era no mapa da NUC, isso daí, aqui a abertura do Arte, para dentro do bombe, tem jogador por ali, o Fleet foi abatido, traz de volta, o Kickert, na sequência o Drop, já faz a punição, para cima do jogador, da Outsiders, o Fame agora, de qualquer maneira, tem aqui, nossa, agora o Nord jogou, foi para cima do Safe, pegou, abate para cima do jogador, da equipe da FURIA, na sequência cai também o Drop, nas mãos do Jamie, tem movimentação, chegando ali pela carroça, o Jamie parte para cima, pega mais um, traz de volta o Yuri, para cima do Jamie, tem ainda jogador na areia, só que ele está sozinho, o que é isso? Olha o Yuri! E bala para cima do segundo, cravou na areia, as mãos do Nord! Ah não, tudo bem, tudo bem. Quase saiu um garela, Quase saiu um. É, normal, a gente que falou sobre isso ontem, né, no intervalo, ou foi no final, não sei, isso é completamente normal. Olha, aqui, aqui já é, os três jogadores do Bombsite, da movimentação brasileira, é boa, nesse setor, com a T4 sendo colocada no solo, cinco contra dois, Fame e Jamie, na pa sobrando, o Jamie ainda leva a eliminação, para cima do carterato, se espota ali na sequência de round, parte para cima, o Art aqui agora, volta a sua marcação, mais presa dentro do Bombsite, o Fame aqui está naquele setor, o Art avança, pega, foi eliminado pelo jogador da equipe, da Outsiders, dentro do Bombsite, tem marcação também do brasileiro, o DROP está muito ralfado por ali, partindo para cima, o Outsiders, se aproximando na smoke, agora o DROP vai ser eliminado de lado, na sequência do Yuri, traz de volta o Jamie sozinho, de AWP, partindo pelo NIP eliminado, 16 a 3, 1 a 0, Fulha! 1 a 0 para a equipe brasileira, para o Bombsite da rápida do Yuri, já ganhando espaço pela região, de entrada ali do Bombsite, pelo setor do amarelo, cai agora o Art aqui na movimentação pela rampa, chega no Bombsite da equipe brasileira, dispara rolando, DROP pega o primeiro, parte para cima, o Yuri derruba o dele também, na sequência eliminada pelo FLIT, e o DROP agora dentro do Bombsite, pega ainda mais um abate, parte para cima, vai para cima do FLIT também, o jogador brasileiro correndo atrás por ali, eliminação dele, DROP de novo, FLIT abatido, 3 contra 1, é o FAME, que tem à sua frente, DROP, DROP na sequência de round, DROP na sequência de round, C4 vai sendo colocada no solo de novo, 58 segundos com 1 minuto de round, a FURIA achou espaço no Bombsite, colocou a C4 no solo, e aqui basicamente, praticamente 1v1, o DROP continua no Bombsite, ainda não sai daquele setor, avança, o jogador pelo cimento foi visto, DROP eliminado agora na sequência de round, tem agora o Cacerato contra o FAME, Napa, C4 aplicado, o Cacerato vê que o jogador não está defusando, tira a cara do conjunto, parte para cima dele, o FAME garante. É, aqui agora, é o safe, Napa, que não vai ter recurso na sequência, ele tem que guardar a Galil, vem para o round, na movimentação pela B, agora buscando espaço por aqui, o FAME defende ali pelo Ebol J, cravado esperando, ele vai aguardar o avanço dos brasileiros, abre a mira, faz a eliminação para cima de dois jogadores, já derrubou ali a Galil, e também o jogador Cacerato na sequência de round, então o HS, meu amigo, ele tomou um disparo agora poderosíssimo, machuca bastante, ele fica com 8 de vida, flashbang a rotação da equipe da, olha a rotação do Slider, Napa, e da B, com exceção ali ao Kickert, que ficou pelo bombe site da A, todos os jogadores aqui, os outros 4 jogadores pelo bombe da B, avanço ali pelo Ebol J, o FAME continua naquele setor, o Norbert pega, eliminação para cima do primeiro, que era o drop na sequência, bem para cima o Arte também eliminado, Yuri agora sozinho, esperando ainda o jogador dar a cara para ele, mas o FAME não vai fazer, cometer esse vacilo, ele está muito ralfado aqui, é 3x0, outsiders. 3x0 para a equipe de outsiders, para o Yuri compensa muito, né amarelo, ser eliminado, por conta do loss bonus, não pode demorar, e vacilar tanto aí, já é um round mais descartável, mais descartável para os brasileiros, onde, o safe vai ter de novo, o Galil colete 2, amarelo, ele é o que pode trazer, já o restante, AK, utilitárias, questão de respirar, acalmar, e seguir a partida, e aqui a abertura rápida, com troca de eliminações, tem ainda o Flit ali, pela base CT, o Norbert que foi abatido, nesse início de round, passam os jogadores ali, pela smoke, ganham espaço nessa movimentação, o Yuri consegue o abate, para cima do Kickert, tem ainda o Flit por ali, o Arte vinte deu a volta, passou para frente ali, dos jogadores adversários, ganham espaço, elimina também o Flit, agora o PM lá dentro da B, sozinho contra três jogadores, vai ter que ganhar espaço, caso queira trabalhar esse round ainda, é um 3v1, porém, o Arte está com vinte e quatro de vida, não dá para esperar muito, o Edeli Arte, dentro desse round, marcação feita aqui, pelo FEME, é aqui brasileira de novo, buscando esse espaço aqui, pela região do meio, abertura feita pelo Jamie, ele se movimenta, o carcerato pega o primeiro, o Jamie foi avissado, também sofre alguns disparos, agora é aquela hora de você, que pegou a primeira eliminação, é não, porque eu sei ficar eu aqui, pelo setor de bombida, nas mãos do Kickert, mas que isso Kickert, tá maluco cara, quatro contra quatro, por aqui, tem movimentação acontecendo, no retorno, olha, vamos dar uma olhada, no sistema tático, o FEME está dentro do bombida B, ele está ali pelo Eagle J, o Arte vem avançando, pega a eliminação, para cima dele, ganha espaço no bomba, e tem o Norbert, chegando também, na marcação por ali, Molotov, para cima dele, vai obrigar o jogador, a tirar a cara, daquele setor de mapa, recua agora, para a base CT, e a equipe da Outsiders, como a gente já entende, que eles funcionam, 5x2, porque eles não vão, para esse round, todas as equipes, que a gente tem em top tier, hoje, na atualidade, safe, vai lá, dá a cara lá, de novo, aqui, primeira eliminação, para cima, do Kickert, tem o trabalho, com flashbang, abertura, eliminação, para cima do primeiro brasileiro, troca-tele, no segundo, safe, está por ali também, traz de volta o Yuri, fica bem machucado, mas mesmo assim, a passagem acontecendo por aqui, o Norbert, já está muito, nossa, ele está do lado, já dos jogadores brasileiros, o Jamie pega o primeiro adversário, Norbert bate para cima, eliminado pelo Cacerato, na sequência de round agora, dá para rodar de novo, isso aqui, Napa, dá para fazer uma rotação, da rotação, e é isso que o safe, vai fazendo, olha, busca ali o jogo, na volta para o Bombe Sight, o camisa 5, quem que é o volantão ali, o Jamie, rotacionando de novo, na volta também, por aqui na base CT, já mais próximo desse setor do mapa, crava ali o safe, na entrada da base CT, não há a passagem da C4, ele safe, está sozinho por aqui, o Jamie pega a eliminação, para cima dele, do outro lado, já tem domínio do Yuri, dentro do Bombe, 2 contra 2, C4 chega, para ser colocada no solo, por aqui Napa, e na movimentação, o Yuri derruba, o Femi dentro do round, o Jamie agora sozinho, contra dois jogadores, vai fazer o que, vai para o jogo, ele vai em, Molotov, ele caiu ali, próximo ao servidor, ganha espaço no round, pega o primeiro, cai na sequência, esse setor do meio, o Femi é quem chega por ali, vai avançando pouco a pouco, buscando informação, buscando espaço eliminado, pelo jogador brasileiro, e agora vai fazer o que, a equipe da Outsider, está buscando o jogo, pega de volta a eliminação, o Yuri traz de volta, também na sequência, o Safe as tinge, o oponente, mas não finaliza, só que olha só, dentro da B, já tem movimentação, e ganho de espaço ali, por parte do drop, ele já domina, brevemente, ele com o set da B, um 3 contra 3, por aqui, o Safe também está machucado, o Norbert vai avançando, eliminado pelo drop, aí trocar tiros com drop, é duríssimo para você, viu Norbert, vou falar, ainda mais de um contra o Maká, fez nem cosca no jogador, tirou 16 de vida, aqui, 5 a 4, por quê? O Fleet com 2 de vida, e o Jamie com uma M4 a 1, vão guardar os armamentos, 5 para o Outsiders, 4 para a Fúria, aqui, o Art agora avançado pelo meio, eu acho que o Norbert não faz ideia, é, não faz mesmo não, está aí, eliminado pelo Art, na sequência, o Fame traz de volta, tem também o Kickert chegando por aqui, dentro do Bombe, o Cacerato pega mais uma eliminação, tem ainda pela frente ali o Kickert, eu acho que o drop viu o jogador, acho que viu, não sei, se tem essa ideia da marcação ali, do Kickert também nesse setor, Napa, vem movimentação brasileira, o Fleet chega para ali também, no Rambost passa a eliminação do drop, para cima do primeiro, tem também o jogador chegando para ali, trazendo de volta o Fleet, o Yuri vai para cima dele, traz também a eliminação para cima do segundo brasileiro, a C4 está pelo meio do caminho, o Napa, o Cacerato tem vida, ainda tem HP cheio, o Fleet está por ali, estreifando, não dá os disparos do brasileiro, do outro lado vem avanço para cima, do jogador, olha o drop, meu Deus do céu, Napa, mais uma eliminação para ele, a C4 recuperado, o Jamie sozinho contra dois jogadores, se movimenta pelo quebrado, na passagem ele pega o primeiro adversário, o Jamie continua por ali avançando, o drop pega a C4, como eu gosto de falar, aquela flutuação mais alta, marca um de maneira um pouco mais exposta, olha aí, chegou ali Napa, presença ilustre aqui, presença ilustre, a primeira dama Let, está com a gente, aqui no chat da Gaules TV, boa tarde para você Let, seja muito mais que bem-vinda, aqui no chat da Gaules TV, movimentação brasileira para dentro do bombe, 4 contra 4, a C4 pode ser colocada no solo por ali, round rápido agora da equipe da Fúria, C4 plantada pelo drop, ele fica com 20 de vida, muito machucado, e aí como é que sai Napa? Foi embora, saiu no pulante para ali, mais uma smoke feita pelo Yuri, na defesa do setor, a equipe da Outsiders vai pouco a pouco ali, tentar fazer o redomínio, enquanto o Yuri, olha, fica num posicionamento, é forte o posicionamento dele, ok, mas é muito arriscado Napa, ele tem uma arma forte, ele tem uma M4 nas mãos, agora, trabalho da equipe da Outsiders partindo para cima, vem flashbang, o Yuri tira a cara na movimentação, pega o primeiro drop, cai na sequência o Yuri, cai também o drop nas mãos do Kickert, a C4 vai sendo defusada, o safe pega o dele na sequência de round, não está tendo defuse, o Cacerato leva o dele também, o Jamie sozinho, agora, acerta o primeiro disparo, fica sem tempo e vai ser eliminado pela C4, o jogador de cadeia, é isso, 7x6 para a equipe da Outsiders Napa, estou sentindo saudade daquela nossa corridinha armada, na patetada, e vai em round rápido de novo, amarelo, é, aqui o Norwich agora jogou bem, pegou dois jogadores, cai na sequência, o Cacerato traz de volta, o drop também finaliza o flit ali na sequência de round, Kickert sozinho contra três jogadores, o drop vai dando a sequência de round com o Yuri, para colocar a C4 no solo, chega ali a equipe brasileira, para o plant de C4, olha Napa, tem um minuto e meio ainda de round, ali o Yuri agora plantando, ficou cego, o jogador Kickert tenta tirar a cara, ele tem dois de vida, o que está fazendo aí Napa? Bom, tudo bem, está querendo estragar a economia, 7x7, Napa, Molotov feita, na segurança de bombe, abertura de pixel, tem jogador pelo amarelo, movimentação brasileira chega por ali, o Jamie vai dando disparos e não conecta, muito tiro rolando, ainda tem jogador aberto, eu não sei, não, não, estava no bombeiro, também o Norwich, jogador no BACET leva disparo, 7x7 no marcador, o Jamie chega por ali, cai nas mãos do jogador, Artes reposiciona a equipe brasileira, agora num 5 contra 1, Napa, temos um 8x7 favorável, vitória na primeira metade, para a equipe brasileira, os brasileiros ouviram a movimentação do Flick, nossa, aqui a movimentação do Drop, esperando o ataque, tem a HE ali nas mãos do Yuri, ele espota os jogadores, tenta os disparos, agora trabalha só a HE mais curta ali, para tentar punir os jogadores, o Drop faz uma também ali para o meio, cai o primeiro jogador, é o Norwich, no setor, o Drop pega mais uma, bate, cai na sequência o carteirato dentro do bombe da B, o vilão Jamie saindo das sombras, para a eliminação do brasileiro, trabalha agora o espaço dentro do bombe, o kicker ficou pelo caminho, está ali pelo quebrado, jogadores passando para cima dele, a C4 é colocada no solo, nesse 3 contra 3, e o safe está muito rofado, o problema todo é que o safe está muito machucado, dentro do round, agora jogadores da equipe da Outsiders, também tomando alguns disparos, são punidos, mas não eliminados, troca de tiros rolando, o Drop cai, na sequência nas mãos do Jamie, que havia eliminado o Fleet, o Drop também eliminado o kicker, o último vivo era o Jamie, 9x7 para a Fúria, 9x7 para a equipe da Fúria Amarelo, no setor da rampa, só que tem jogador brasileiro bem próximo já, o Drop foi pego, o fame faz para cima, o safe pega a eliminação, cai na sequência, tem jogador ainda pela região do Amarelo, o Yuri que entra naquele setor, abertura do Jamie, atropelado pelo Yuri, movimenta agora no retorno da equipe brasileira, nessa marcação dupla pelo Bombsite da A, tem avanço feito para cima dos jogadores brasileiros, o Norbert é quem vem por aqui, pega o Yuri na sequência de round, está preso dentro do Bombe ali, o Cacerato sozinho contra dois jogadores, chega agora o filho do Art por ali, tentando disparos para cima do Fleet, o Cacerato viraliza, o Jamie está pelas costas aqui, tentando trazer de volta, pega a eliminação para cima do Cacerato, o Art caiu também do outro lado, ele levou um dos jogadores, mas a sequência foi abatido, um 4 contra 3, o Jamie agora teve uma movimentação, uma movimentação acontece, Molotov dentro do Bombe tem jogador sendo punido, o Fleet avança, tenta pegar o primeiro, pega a eliminação, cai na sequência, o Cacerato ainda consegue trazer de volta, agora é um 3v2, o tempo vai ficando curto, caiu também o drop, o Safe tira a cara do confronto, 11x8, 11x8, o importante é que eles não pegaram armamento sequer amarelo, isso é muito bom para a gente, o Fame sai só com a Tecnail, acho que ele viu, viu, o Art, eu acho que ele viu o jogador do Fame, ele tem agora a abertura de pixel por aqui, ele vai ganhando um pouco mais de espaço, faz a abertura e a abate para cima do Fame, início de trabalho com a eliminação brasileira por parte do Art, tem agora a movimentação dele mais agressiva para esse Bombe da B, olha, a Outsiders, vai ficando presa numa situação de, vai ser obrigado a avançar para o Bombe da A, até mesmo porque o Norbert, olha só, caiu também nas mãos ali do Art, já está chegando na base TR, enquanto os três que restam, estão mais próximos do setor da A, o Yuri marcando por aqui, recua um pouco sua mira, tem smoke ali, para abertura de pixel feito pela equipe da Outsiders, a movimentação brasileira é na defesa desse setor, abertura do Kickert para cima do Safe, faz a eliminação, parte para cima, pego pelo Yuri, dentro do round agora, vem movimentação para dentro do Bombe, Molotov na segurança de setor, na passagem ali para o Bombe, tem o Jamie cravado pelo cimento, os jogadores vão se aproximando por ali, agora pela região do amarelo, ninguém deu a cara, o Flit ganha espaço no Bombe, está próximo ao setor de planta, de C4, 20 segundos, e aqui vai tentar guardar de novo, não sei, o drop agora cai, o Yuri cai também, a C4 chega no Bombe, pode ter colocado no solo, o Art chega pela base TR, o Cacerato também está por ali, na movimentação, o Art leva o melhor para cima do primeiro, o Jamie sozinho contra dois jogadores, Cacerato e Art contra Jamie de AWP, na abertura vai sendo feita, o Cacerato está ali em cima, esperando a movimentação, disparo para cima do Jamie, ele tira a cara, cai na mão do Art, 13 para a Fúria, movimentando pelo setor, 13 a 8 e 5 contra 4, vantagem numérica para a equipe da Outsiders, eu acho que o Flit viu, não viu não, foi eliminado pelo safe, tem Molotov agora para a rampa, abertura de pixel é feita, o jogador está aberto por ali, eliminado também pelo safe, tenta tirar a cara agora, parte para cima, ele não consegue o disparo, mas elimina na Molotov, também o Jamie, 3 kills para ele, garante a vantagem para a equipe da Fúria, o que era um 5 contra 4, agora é um 3 contra 2 favorável, Napa, AK-47 recuperado, Yuri está no meio da smoke, ele vai se movimentando, ganhando espaço, eliminado pelo FAME, 2 contra 2 agora na situação de round, tem a movimentação para dentro do bombe, o FAME vem chegando por aqui, pela região da construção, enquanto Norbert avança pelo setor da rampa, os dois brasileiros ali na marcação, avança para o bombe, Molotov agora na sequência de round, abertura de pixel, o FAME vai sendo eliminado pelo drop, último vivo, lá pela região do cimento, abertura, pega o primeiro, quero o Cacerato, dá a cara agora, o drop partindo, mas sempre desgastando muito a equipe brasileira, o Plante só sai, depois de um desgaste muito grande, primeira eliminação nossa, vai daí amarelo, e agora o JAME também é batido pelo Arte, tenta voltar ali pelo meio da smoke, disparos rolando pelo flit, tem movimentação brasileira naquele setor, o Arte recua, né, vivo ainda, e outra coisa que a equipe brasileira precisa, Napa, é jogar na vantagem, é tentar jogar na vantagem sem buscar espaço, tudo bem que nesse round aqui o Arte avançou, e pegou duas kills, mas no round passado não havia necessidade do Yuri, buscar a eliminação, ele podia ter jogado mais fechado ali no setor do amarelo, é porque vai ganhando um pouco mais de confiança nesses avanços, né amarelo, então a equipe tenta fazer algo a mais, olha aí o drop, na hora em que correu o jogador da Outsiders, ouviu Napa, o flit tenta colocar C4 no solo, faz menção de Plante, o safe foi abatido, passa agora para o outro lado do servidor, e é só segurar o tempo, o tempo é nosso, a eliminação do Yuri para cima dele, 14 a 9 Napa, a galera da Outsiders fica totalmente parada, estancada, sem se mexer, smoke para dentro do Bombe A, vem o avanço, está por aqui o Cacerato, consegue a primeira eliminação, vai avançar o Kickert, é avistado pelo safe, safe para cima dele, game, eliminado pelo safe, vai você daí, está bom, estou abrindo aqui ainda Napa, só voltei aqui para avisar aqui, safe de novo amarelo, eu tive uma visita ilustre do Art, ele passou o rodo na tomada aqui, apagou o seu tudo, tá, safe 3 eliminações no round, vai acabar, não, game, 1v1 amarelo, o Cacerato contra Jamie, o Jamie fez eliminação para cima do safe, agora tem ali a C4 a ser recuperada, joga a smoke, o Cacerato ouviu, pega a C4, vai para o clique direto, ou será que vai fazer o fake? Clicou direto, C4 plantada, tem kit defuse, estou vendo o retorno aqui, 1 contra 1, Cacerato e Jamie, o Cacerato passando pelo bombe, ganhando esse espaço aqui na movimentação, não acha o vilão ainda no setor do mapa, agora, na molotov e para a rampa, ganha a movimentação, o Jamie continua por ali, clica na C4 a primeira vez, o Cacerato se movimenta, e o Jamie para cima dele, 10, 15 a 10 na parte, 15 a 10, você está na frente, viu? Tá, então fala aí, vamos ver, vamos ver, aqui eu tenho 43, 2, 1, 0, 39, 8, 7, 6, Pronto, está igual aqui, está igual, e voltou como, Brincou com a presa, brincando com a sua presa, movimentação aqui para o bombe da B, ele e Arte fica preso por ali, eliminado na sequência, Cacerato é quem chega no auxílio, sabe que tem pelo menos mais dois jogadores por ali, mas dois jogadores pelo menos foram vistos naquele setor, setup de Smokes é feito, o que que ele está por aqui, Molotov também na passagem, o Cacerato continua por esse setor, pega o primeiro, dá os disparos, pega o segundo, se reposiciona, tem um terceiro adversário, a C4 fica pelo solo, o Flit dando a volta, pode ser pego pelo Yuri, agora avista o adversário, sabe da movimentação, dois e muda apenas, passa para o bombe ali na correria, eliminado também pelo Seip, e agora Jamie, vai fazer o fim, GG, finaliza, ponto brasileiro é 2x0 Fúria, é isso amarelo, ponto brasileiro 2x0, seco para a equipe da Fúria, era uma questão de tempo, para a gente fechar a partida, tinha gordura ainda, o ponto fica...